E aí, queridos, tudo bem? Esse vídeo aqui é só pra mostrar sempre, vocês sempre perguntam qual carro eu aluguei. Então, hoje eu vim mostrar este carro. Fala, turisteirinha. Esse aqui é o do Pati, vocês tem que ver o do Lipão. O do Lipão é um monstro também, mas enfim, eu aluguei essa Suburban, eu não aluguei essa Suburban, né? Essa Suburban aqui foi alugada para mim, porque na real eu aluguei só uma SUV, só que eles não tinham a SUV que eu pedi, né? Eu pedi uma pequena. Olha o tamanho dessa porra. Manando, isso aqui é um caminhão. Olha isso, mano. É sério, mas é um puta de um carro, vocês não estão ligados. Ele tem três controles de banco aqui. Isso aqui são os agentes de banco, então se eu colocar, por exemplo, pra cá, ele vem pra frente, ó. Tudo eletrônico. Essa porra aqui é ajeita a bunda, essa porra aqui, né? É muito da hora. Olha o painel desse carrinho. Pra subir tem que vir de degrauzinho. Eita porra! É um caminhão, meu filho. Caminhão, malandro. Olha ali, ó. Ele põe ali atrás. Caminhão. Olha quanta gente, tio. Cabe três, seis, cabe uma galera no porta-malas e cabe quinze estéreos. Aqui, ó. Na frente. Sabe o que voltou aqui? Um teto solar, mano. Boa, tem que ser um teto solar. Caralho! Enfim, o painel é aquele que vocês já conhecem e estão ligados, né? Que é todo aquele bonitinho, o senhor encaixa... Ó a marcha onde fica, cuzão. Caminhão, de caminhão. Eu nunca usei uma marcha dessa, velho. É muito difícil. Pedi, agora eu acostumei, né? Então eu coloquei no dele e vai pra frente. Tem todos os controlinhos aqui no rádio, no volante. Aqui tem tipo um volume e um negócio pra trocar de música. Enfim, cuzão. É sensacional. Esse carro é monstro demais. USBzinho pra carregar o celular. E é isso aí, mano. Estamos... Aí, nós estamos jogando bem. Mandaram na cama de segurança, filho. Olha nós aqui. Ó. Olha, caralho, na cama de segurança, cuzão. Caralho, deixa eu ver se dá pra ver. Olha aí, câmera de segurança. Ó, caralho, que da hora, tio. O vídeo, eu gravando o vídeo ali, ó. Vocês viram por um terceiro ângulo. Cê é louco, hein, cachorro? Enfim, meus queridos. É isso. Estamos na correria aqui, só que vocês sempre gostam de ver o carro. Deixa eu mostrar o carro rapidinho pra vocês, não é não? Que homem. Que homem. Meu Deus. Obrigado. Olha, meus queridos. Estamos aqui. Chegamos no nosso primeiro dia de aula nos Estados Unidos. E essa é a nossa faculdade. Nossa universidade, hein, Lipão? Top. Nossa universidade é muito top. Eu gosto de estudar aqui. É um lugar que tem muita gente bonita. Lembra quando cê comeu aquela mina ali na grama, Lipão? Naquele morrinho ali, ó. Cê comeu a mina ali. Exatamente. Aí o Lipão usou drogas e dançou pelado naquela fonte ali. Que se Lipão, Felipe? Ali eu andei pelado. Cê foi ali, Felipe. Foi o desafio do peladão. Correu peladão ali, ó. De uma ponta a outra, caralho. Porque ele tava querendo entrar numa fraternidade. É, foi. A Beta Mito Gama aí. Direitar pra Beta Mito Gama aí. Quase que ele entrou na Beta Pira Gama. Na Beta Pira Gama, mas não deu. Pô, mas tamo difamando aí, pô. E essa aqui foi a ponte, ó. Aí o desafio foi ele dançar pelado, hein. Todos nós passamos isso pela nossa fase de calor, entendeu? E Terinho, coitado, na fase de calor dele, os caras ficavam brincando de pisar na cabeça dele. Botava no lixo. Ali era a minha casa. Eles enfiavam a cabeça do Estério ali, ó. Olha o carrinho que eu andava. Era esse aqui, ó. O Estério ia em cima dele ali, ó. Deitado. Olha, o pessoal tá se formando. Lembra da nossa formatura, pessoal? Então, querido, só que oficialmente a gente errou o lugar, né? Que merda, hein? E aí, Lipão? Tá dentro, Lipão? Está no processo de registrar o Lipão, porque ele tá sem credencial. O Estério tem credencial porque é o melhor jogador de força do Brasil. E eu tenho credencial. Eu sou toxic, porque eu não merecia estar aqui. Tem muitos outros que mereciam estar no meu lugar. É verdade. Mas quem tá sou eu, então a... Esse é o Estério Online. Esse é o Patife. Eu sou o Patife. Eu sou o Douglas. Isso é um absurdo. É que você é o Patife velho. Eu sou o Patife novo. Caralho, o Benito me chamou de velho na minha cara. Caralho, depois do Alphine. Dizíssimo. Ó, então eu saí aqui pra jogar força. Numa TV absurda, num simulador animal. E ele mexe. Ele mexe? Olha só a felicidade. Eu penso a uma criança, olha. Ele mexe, mano. Ele mexe. Vamos lá, Lipão. Vamos gravar com outro cara. Porque eu não vou ficar aqui, não. Eu vou jogar outras coisas. Força 7. Simulador bolado. Eu acho que eu não posso filmar a tela. Eu não vou filmar nem o over the shoulder. Vai que dá ameaça, né? Enfim, eu vou dar um rolê pela tela. Vocês vão ficar aí? Certamente que sim. Fala tu. Forezinha do Forza. Minus Craft. Leguinha do Halo. Puta, mas tá uma beleza o Foco, hein, câmera? Tá uma porra. Olha, que lindo. Ouri, Crackdown. Ah, mano, olha essas estatas, olha. Preciso fazer compras. Eu preciso fazer compras. Me dá dinheiro, YouTube, pra eu gastar dinheiro. Querido, isso aqui é onde foi a conferência ontem, né? A gente tava na plateia, só agora eles abriram aqui o meio, arrumaram tudo e colocaram as paradinhas. Oh my God, comida de graça! Isso aqui é a melhor parte. Vamos comer depois. Vamos ver o que a gente consegue jogar, testar e gravar. Até onde eu saiba, acho que não pode gravar a tela. Então tô meio preocupado. Mas vamos lá. Vai a gente tentar jogar Assassin's Creed Origins. Já entramos na fila aqui. Essa aqui de frente das outras não tem uma lista. É só entrar na fila e esperar e o cara vai te ajudar a jogar na hora que você estiver lá. O jogo tá muito bonito. Tá mais bonito aqui do que eles apresentaram, velho. Bom, eu sou fã de Assassin's Creed, né? Tô hypado pra esse jogo, para caralho. Acho que vai ser maneiro entender a origem dos assassinos. A tela de inventário, ó. Nice demais, leque. Salvamos, que bagulho é louco. A galera aqui tá no Sea of Thieves, ó. Maneiro. Esse jogo tá ansioso também, mas esse aí pra jogar ele tá impossível. Olha, tá rodando no Xbox One S. Esse aqui também tá jogando, não tá rodando. Ah não, esse aqui tá rodando em Dev Kit. Tem uns consoles que são do desenvolvedor, né? Que nem vocês vão ver ali, ó. Vou tentar filmar. Esse console aí não vai pras lojas, né? As empresas têm ele pra desenvolver, tá? É Dev Kit, olha lá. De Decalho, ó. Mas, a gente vai jogar nele. Maneiro, estou ansioso. Trago o review logo bem. Eu acabei de jogar um Assassin's Creed ali. O jogo está língu do jogo. Está sensacional. Eu estou apaixonado. Foi muito maneiro a minha experiência. Meu Deus, eu fiz até live no Instagram. E se você não me segue no Instagram, segue lá. Porque de lá eu consigo postar muita coisa ainda no rolê, queridos. Foi muito maneiro. E agora é aquilo. Estamos insistindo pra tentar jogar um Sea of Thieves. Finalmente, com insistência e acreditei, com educação, eu consegui garantir uma vaga no Sea of Thieves. Tem um maluco aí. Tá até no canto da minha tela. Aqui, ó. Na esquerdinha, ó. Mano, o maluco foi muito grosseiro. Ele gritou com o maluco da fila. O cara começou a tremer. É ridículo, mano. Eu acho muito feio fazer essa cena.